O segundo dia do Festival Cultural de Pedro Leopoldo aqui no Ginásio do Cepel contou com várias atrações, como por exemplo a participação do coral Anos Dourados. O coral foi criado pelo Grupo da Maturidade Anos Dourados, formado há 20 anos no município. E Intervenção Circense também marcou o segundo dia do evento na noite desse domingo. O grupo Galpão trouxe a peça Tio, a saga de um herói torto. O espetáculo, criado em 2009, chega pela primeira vez a Pedro Leopoldo e contou com casa cheia. Pegar o Lindomar, que é o maestro responsável por tudo isso que está acontecendo em Pedro Leopoldo. São oito dias a cidade respirando cultura, arte, entretenimento. Que coisa boa esse espetáculo hoje, Lindomar? Oito dias de muita alegria, arte e cultura. Espetáculos de altíssimo nível, como esse agora, deslumbrante do Grupo Galpão. E tem muito mais, nós temos aí preparados com muito carinho, muita alegria. A gente faz com muito esmero essa organização. Então isso é muito importante, para levar arte e cultura para a comunidade. É um espetáculo que alegrou a todas as gerações. O Grupo Galpão é um grupo excepcional de renome internacional. E é uma honra Pedro Leopoldo estar podendo recebê-los aqui. E eu agradeço demais a participação da comunidade, que hoje também brilhou aqui no ginásio do Cepel. Espetacular, vale a pena. Foi bom demais, bonito demais. Nossa, eles são... É ser emocionante. Pois é, ao meu lado a atriz Inês Peixoto. A sua maquiagem já foi praticamente toda embora, né? No final do espetáculo é assim mesmo. Mas ainda dá para ver que está bem caracterizada. Como é que você faz para trabalhar tudo isso? Quem te ajuda nessa maquiagem? Não, essa maquiagem sou eu mesma quem faço. Esse cabelo a Lídia faz para mim, aquela atriz que faz a minha consciência. Ela faz o cabelo para mim, é meu cabelo mesmo, enrolo, deixo as pontas assim desgrenhadas, né? Para construir essa composição do tio Wallen Spiegel. E o Galpão é um grupo que tem essa tradição de trabalhar com repertório, né? Os nossos espetáculos eles estreiam e permanecem muitos anos em cartaz. Assim, a gente aí monta o novo, você fica com mais um e tal. Atualmente nós temos quatro espetáculos, cinco espetáculos em cartaz. Vamos estrear um espetáculo novo dia 30 de maio. Que legal. E o que você achou da interação do público, a participação? Ah, uma delícia, né? Assim, eu acho que a nossa vocação é essa. É viajar, a gente viaja pelo Brasil inteiro. E essa coisa, assim, de a gente ter uma estrutura autossuficiente que nos permite apresentar em todos... A gente faz na rua esse espetáculo, ele é feito para... Ele foi construído, concebido para a rua. E a gente fez aqui dentro do ginásio. Então, assim, para a gente é uma grande emoção encontrar com as pessoas das cidades do Brasil. Sejam essas cidades grandes ou pequenas, cidades onde passe muito teatro ou pouco teatro. Enfim, a gente sempre adora encontrar o público onde ele esteja. Parabéns, volte sempre a Pedro Leopoldo. Foi ótimo, a gente adora vir a Pedro Leopoldo. Não é a primeira vez, já viemos outras vezes. É uma cidade muito querida para o Galpão. Grande abraço. Obrigada. 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 Aplausos